Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão do Enem Digital, que diz o seguinte, o ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente a alimentação é ingerida na forma de ferro mais 3, sendo necessário agentes auxiliares, uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico, vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Uma molécula gigante, que é a vitamina C, o ácido ascórbico, e a ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação de quê, cara? Vamos tentar, na primeira resolução, pensar o mais fácil possível, tá? Como que você pensasse que o ácido ascórbico e a vitamina C ele é um dos principais exemplos de antioxidante. Então, como é o principal exemplo de antioxidante, né? O que seria um antioxidante no cotidiano? Ele é uma substância que se oxida no lugar de outra substância, né? Protegendo. É por isso que muitos alimentos possuem antioxidantes, porque eles vão proteger esse alimento. É por isso que você toma vinho tinto, que possui antioxidante, que vai se oxidar no seu lugar e você consegue aumentar a sua expectativa de vida. Então, o antioxidante é um negócio muito importante, né? Então, eu sei já que o ácido ascórbico vai fazer uma reação de oxirredução, né? No caso, ele vai sofrer oxidação, o ferro redução. Mas, se eu não quiser pensar em termos de oxidante, antioxidante, eu não sei isso do cotidiano, a gente pode ir para o conceito químico mesmo, né? Sem galho. Então, eu tenho que saber o que é uma oxidação, né? Oxidação é pé de elétrons, oxidação e aumento nox. E o contrário é re, tudo re, né? Redução, recebe elétrons, redução, reduz o nox. Combinado? Então, aí, tem um nox aqui que é muito fácil de ver, né? O ferro, ele está passando aqui de mais 3, que é simplesmente a carga dele, para mais 2. Como ele passa de mais 3 para mais 2, isso é uma redução. Consequentemente, o ácido ascórbico aqui vai estar sofrendo oxidação e só confere que é letra C. Você ainda poderia pensar outras coisas, né? Como aqui eu tenho um álcool, né? Na verdade, é um enol, porque tem dupla, né? O enol é um álcool, é um OH ligado a um carbono insaturado, como se fosse um álcool. E, digamos assim, entre aspas, esse álcool secundário, que eu sei que é um enol, ele está virando uma cetona aqui. Então, o álcool secundário virando cetona também é uma oxirredução, uma oxidação, então só confere que é a letra C. E tem mais, se você gostaria de mais análises, né? Mais todas as questões do Enem resolvidas nos últimos anos, cara. E aí, separados por matéria, por nível de dificuldade, a gente criou um studybook chamado Studybook Química no Enem. E você tem acesso a esse studybook, cara, assistindo esse vídeo, né? Na descrição dele vai aparecer a venda. E a gente só anuncia isso em vídeo de gente que está interessada mesmo. Tipo, a gente jamais vai anunciar isso em outros lugares, cara, porque a gente quer que somente o pessoal que realmente está estudando e dá valor para esse studybook é que obtenha ele, né? De forma muito fácil, que é clicando nos links aqui embaixo. Também tem acesso a todas as minhas redes sociais para você poder conversar comigo, tá? Então, espero de coração que você tenha curtido essa resolução. Então, nos ajude aí, cara, o studybook Custa Music com a Pizza e você nos ajuda a continuar esse trabalho do Química Ativou, que é oferecer, cara, um material de qualidade de graça para todo mundo, né? E a gente criou esse studybook para isso. Então, bons estudos, forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.